O que será que toda vez que eu te vejo Meu coração logo começa a palpitar Eu sei que todo amor é fruto de um desejo Que de repente pode se manifestar Me sinto em casa no teu colo agarradinho A paz invade de uma vez meu coração É impossível dizer não pro seu carinho Eu sinto cada dia mais essa paixão Sentimento que me faz andar em sua direção O que será que toda vez que eu te vejo Meu corpo treme e falta a respiração Me dá vontade de roubar aquele beijo Que deixa nosso corpo em erupção Vários sinais que até hoje desconheço Uma mistura de prazer, tenura e dor Você tem tudo que eu preciso e que eu mereço Já me disseram que isso pode ser amor Sentimento que me faz andar contigo aonde for Vem e mostra que esse sonho pode ser real Que tudo isso que eu sinto é natural O meu destino diz que só vou ser feliz Se for ao lado seu Vem e mostra que você é a luz da escuridão Que você veio inaugurar meu coração O meu destino diz que só vou ser feliz Se for ao lado seu Vem, 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 vem O que será que toda vez que eu te vejo Meu corpo treme e falta a respiração Me dá vontade de roubar aquele beijo Que deixa nosso corpo em erupção Vários sinais que até hoje desconheço Uma mistura de prazer, tenura e dor Você tem tudo que eu preciso e que eu mereço Já me disseram que isso pode ser amor Sentimento que me faz andar contigo aonde for Vem e mostra que esse sonho pode ser real Que tudo isso que eu sinto é natural O meu destino diz que só vou ser feliz Se for ao lado seu Vem e mostra que você é a luz da escuridão Que você veio inaugurar meu coração O meu destino diz que só vou ser feliz Se for ao lado seu Vem, 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 vem Vem, 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 vem,